Bom dia, estou aqui no bairro Silveira, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos um delicioso suíte, um apartamento excelente, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais da sala a sala possui uma varanda, uma varanda excelente também, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da vista uma varanda grande, uma varanda muito boa aqui em frente nós temos a cozinha, a cozinha também com armários na parte inferior e superior aqui é uma cozinha planejada, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco ao lado nós temos a área de serviço, também com armários aqui nós temos o corredor com acesso aos quartos e ao banheiro social aqui nós temos o banheiro social, espelho, armário, box de vidro temos um armário aqui dentro também do banheiro social aqui também conta com armário no corredor aqui o primeiro quarto, possui aqui armário também aqui o escritório aqui em frente nós temos o segundo quarto que é a suíte vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês também aqui o banheiro da suíte possui espelho, armário e box de vidro aqui o armário da suíte também possui aqui espelho, aqui na porta do guarda-roupa e aí em frente nós temos aqui o terceiro quarto vou mostrar para vocês aqui o terceiro quarto excelente também, um armário planejado e é isso se vocês gostaram, venham acessar nosso site venham também conferir a nossa galeria de fotos da suíte e é isso Obrigado.